Música O 30 minutos está de volta e hoje nós estamos falando sobre saúde Você sabe qual o perfil do profissional de saúde no Brasil? Uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo em 2002 demonstrou que boa parte dos 260 mil médicos que atuavam no país naquela época possuíam uma jornada de três ou mais empregos aliando trabalho assalariado e prática autônoma em consultórios e hospitais E qual o perfil dos profissionais de saúde que estão entrando hoje no mercado? Para responder esta pergunta, nossa equipe foi até o Unifeso uma referência na formação de profissionais nas mais diferentes áreas de conhecimento Música Mineira de boa esperança, Vanessa veio para Terezópolis realizar um sonho que tem desde criança o de se formar como médica Desde pequena eu gostei muito de contato com pessoas e sempre tive vontade de ajudar de alguma forma então eu traçava planos de grandes projetos até que um dia meu pai me apontou a medicina como um projeto concreto de poder ajudar as pessoas Aluna do sexto período do curso de medicina, Vanessa ainda tem muitos desafios pela frente o maior desses desafios ela revelou para a gente É o medo de não conseguir me qualificar adequadamente é o medo de não conseguir abordar meu paciente como um todo um ser biopsicossocial e um medo de desqualificar o meu objetivo de atender as pessoas para um objetivo comercial Vanessa nos conta que é muito importante para ela saber que tem o poder de salvar vidas através da profissão que escolheu É muito gratificante mas ao mesmo tempo nos traz responsabilidades E qual é a visão de um futuro profissional de saúde sobre a medicina? Para mim é uma ciência e ao mesmo tempo uma arte Uma ciência e uma arte de salvar a vida e de levar saúde às pessoas De todas as lições que vem aprendendo na faculdade uma Vanessa já sabe direitinho o que é preciso para ser uma boa médica Primeiro vontade, depois disciplina A medicina não é a única carreira da área de saúde que desperta o interesse dos jovens A oferta de empregos na área de enfermagem vem atraindo um número cada vez maior de interessados Estudante do sétimo período de enfermagem Patsy Rebelo escolheu a profissão quando percebeu que tinha jeito para a coisa Tiveram vários acontecimentos Dois acidentes com pessoas dentro de casa Um, minha tia quebrou as duas pernas E no outro a minha avó fraturou a coluna Então assim, eu tive que aprender a cuidar E com isso a família inteira falando que parecia que tinha vocação para aquilo E foi aí que eu decidi fazer Uma das coisas que mais chamou a atenção de Patsy Quando ela começou o curso de enfermagem Foi o desequilíbrio entre o número de homens e mulheres As futuras enfermeiras são maioria absoluta Eu creio até que isso já está mudando A gente vê bastante homens já na área E eu acho que a escolha das mulheres foi justamente pela sensibilidade às vezes da mulher Mas eu hoje vejo que também é uma profissão para os homens sim E acho até muito legal as pessoas estarem buscando isso Os homens estarem buscando essa área também E durante o curso, quais são as maiores dificuldades para o aluno? No meu caso eu trabalho e estudo Então essa rotina às vezes nos deixa bem possibilitados De estar em contato com a família, com os amigos E às vezes a gente realmente não tem tempo para dar atenção para as pessoas à nossa volta E também, no meu caso, acho que o medo de errar A gente está lidando com vidas E às vezes você fica com aquele medo de fazer algo errado com o paciente E logo nessa sua época de formação Patsy já sabe de cor o que é preciso para ser uma boa profissional Em primeiro lugar é responsabilidade É saber que você vai estar lidando com vidas É gostar da profissão É gostar do que você está fazendo E se dedicar para fazer o melhor na vida do paciente É gostar do que você está fazendo A equipe do 30 minutos ouviu também a diretora do Centro de Ciências da Saúde do Unifeso A médica Edneia Martuccielli Responsável pela formação de centenas de estudantes Que vão cuidar da saúde de muita gente dentro e fora de Teresópolis Para a médica, quem procura formação na área de saúde hoje Tem um perfil diferenciado Um perfil geral para a área da saúde esperado pelo Unifeso É ter um profissional competente na sua área de atuação Que seja ético Ou seja, que compreenda as necessidades de saúde da população E portanto a necessidade das pessoas Mas que também tenha um contexto de relevância social Que entenda que o seu trabalho é voltado mais do que para uma pessoa Para a sociedade brasileira E qual o maior desafio na formação dos alunos? Fazê-los compreender que eles vão servir à sociedade E de que vão atuar com pessoas que estão num momento delicado Em que tem a sua saúde acometida Ou que tem que garantir que essas pessoas não venham adoecer Então eu acho que há um contexto que é o trabalho Que contemporize prevenção e saúde Tratamento e saúde Recuperação e saúde E esse desafio é o de fazer esse aluno compreender De envolver os professores com esse compromisso Mas também de garantir a sociedade E aí a sociedade desse município e do Brasil Nós temos diferentes alunos Diferentes regiões do Brasil De que ele esteja responsável Não só pela manutenção Mas pelo tratamento das pessoas Se no dia a dia da faculdade Os desafios para os alunos são muitos Quando o aluno se forma Os desafios são maiores ainda Nós temos uma sociedade extremamente fragilizada Principalmente do ponto de vista financeiro E portanto a discussão de acesso ao serviço de saúde se faz E esse profissional tem que atuar nem sempre Em condições de excelência na área da saúde Então o grande desafio para esse estudante É ser capaz de permanecer estudando De enfrentar esse sistema de saúde que está posto Que não é o ideal Mas que certamente é um sistema de saúde Que acolhe, que propicia ao paciente o atendimento E interagir com as outras profissões da área da saúde Ou seja, trabalhar com o sistema único de saúde Ou com o sistema privado de saúde É um grande desafio Trabalhar com o mercado de trabalho Que impõe situações de trabalho Muito delicadas para todos os profissionais Trabalhar com salários que às vezes são aviltantes Mas eu acho que essencialmente Desenvolver uma ação integrada Como eu disse anteriormente Que propicia às pessoas Garantir a sua saúde A seguir Você vai saber os cuidados que deve tomar Com a saúde da sua boca E como a ciência da alimentação Pode ajudar você a viver mais e melhor Não vá embora O 30 Minutos volta logo depois Das mensagens dos nossos patrocinadores Música 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 Música